Meus queridos, vamos lá redimir a nossa banquinha, que tá caminhando pra ser uma banquinha, vamos recuperar ela, é no Gates of Olympus. Entrada de 1,80, já ativei aqui o recurso especial pra cair mais isquera e a gente conseguiu o bônusinho, beleza? Não há nenhuma recomendação ou indicação o que eu jogo ou como eu jogo, no horário que eu jogo, enfim. Aliás, pra galera que gosta de saber o horário, são 6h54, tomara que a gente forre hoje, certo? Vamos seguir? Galera, se inscreve, tá? Por favor, ajuda muito o canal. E assim que se inscrever, e a galera que já tá inscrito também confere, hein? Abaixo do vídeo tem um sininho, aperta lá, bota em todas, pra ativar todas as notificações, certo? Assim vocês ficam sabendo quando tem jogo novo. Dia sim, dia não tem vídeo aqui no canal, foi? Boa, vai, 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 segue, segue, para não, para não, para não, nem pagou a entrada. Droga, vamos pegar a sequência de coroas de novo. Para quem não viu, só voltar aí para o vídeo do Gates of Olympus mais recente do canal, 10x, boa! Para não, isso, vai, 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 segue, 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 vai, vai, meu Deus, vai, 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 vai. Uh, que pena, 20. 20, 20 do 10x, em relação à entrada inicial, né? Tirando isso aqui. Boa, tá ruim não, tá assim, tá combinando com frequência, ele meteu um 10, aí ó, vamos manter outro múltiplo com combinação, porque o que acontece desse véio soltar múltiplo quando não tem combinação não é brincadeira não, ele tá bom, hein? Eu acho que desde que lançou o Gates of Olympus 1000, o normal tá pagando mais, minha opinião. Comenta aí o que vocês acham. Eu leio todos os comentários, hein? Vale ressaltar. Beleza, vamos rodar mais 5 isso aqui ativado, tá? Se não soltar o baluzinho, eu volto para a entrada inicial e subo a entrada, tá bom? Lá ele. Pô, agora é a hora do raiozinho, hein? Caraca, raiozinho com certeza, véi. Raiozinho! Droga, deu 11. Imagina, um 10x ali agora. Já dava aquele upzinho para a gente, hein? Beleza, vou tirar isso aqui. Não sei se tá adiantando minha vida ou não. Vamos jogar com 2. 2. Treino, vamos buzando, vamos buzando não. Porque a banca não tá lá essas coisas. É um avanço em relação aos vídeos de banquinha baixa, né? Que a gente começou que o canal tem 100 vídeos de banca baixa aí. Mas, vocês não sabem a velocidade com que isso aqui vai embora se a gente pegar uma sequência ruim. Vocês não sabem. Ou talvez vocês saibam. Comenta aí se vocês sabem, hein? Ó, 2 scatter. Vai, tem chance. Tem chance, tem chance. Gates of the League paga mesmo no bônus. Então é o bônus que a gente quer. A gente precisa de 4 scatter. Se Deus quiser, 5. 5 numa mesma rodada é tudo de bom. Vamos lá. Bora. Legal, legal. 1, 2, 3. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Caramba. Será? Ah, que agonia. Vai, 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 vai. Não deu. Chegamos perto de novo. Tô falando, tá combinando bem. Tá derretendo a banca, mas tá derretendo devagar. O que é bom, porque em algum momento tem que ver o bônus. Não é possível. Ó, rodada turbo. 30. Vamos deixar rolar. Que aí no YouTube é mais rapidinho. Vocês não ficam entediados. Assim que acabar esse vídeo. Oh, poxa. Assim que acabar esse vídeo, vocês já podem ver o anterior. Quem não viu. É outro jogo da Preg Magic. Oxa. Tá errando o momento do raio, velho. 20. 25. Opa. O que que tá acontecendo? Muito bom. Opa. Anel, 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 anel. Mais 20. Que isso. Que doideira. Que sequência, hein, meus amigos. Nem parecia de verdade que tá no turbo tão rápido. Tô falando que ele tá combinando bem, ó. Putz. Mas ele mandou. Tá mandando raio na hora errada. Se tivesse mandado raio lá. Cinquentinha, hein. 10x. Era quinhentinhos pro nosso bolso. A gente saia feliz. E na forra. Sem precisar do bônus. Ia cair por terra. O que eu falei de precisar do bônus. Que sequência, meus amigos. Mais 20. Sequência de coroas. Não para. De novo, de novo. Rodada turbo. 30. Não para. Tá demais. Vai, vai, vai. 3, hein. Chegou perto. Era 4. Que isso. Combinando demais. Combinando demais. Só faltou o raio. 903. Sobe, sobe, sobe. Tá indo bem. Tá indo bem. Quase deixou a gente no lucro. Mas também depois de sofrimento, né. Bora. Falta só o bônus, cara. Tá no patamar bom pegar o bônus? Acho que aí o ganho vai ser lucro. E a gente pode sair já. Pelo menos que o 100zinho já estava bom para começar. Vai. Tá pagando bem, hein. Vamos lá. Para a galera que já jogou isso aqui e ficou empacado. 10, 20, 30, 50 rodados. Sabe o que eu tô falando quando digo que tá pagando bem. É, vai de novo. Vai 20 agora. Ó, já vem uma sequência ruim. Tá derretendo. 860. 850. Assim vai. Boa, 10zão. Vambora. Só a sequência a gente colou agora para dar aquele up, hein. Vai, manual mesmo. Vai. É, não foi suficiente. A gente precisa desse bônus. Vamos lá. Vamos duplicar a chance de mim bônus. Meter de novo o estrenitinho turbo e seja o que Zeus quiser. Literalmente. Uh, quase por um, hein. Bora. Dupliquei a chance de vir a esquerda. Não é possível. Venha a nós o rossos quer. Boa. Ó, que sequência zona. Ih, meteu o múltiplo, hein. 59 aí para dar aquele upzinho. Ainda estamos com 850. Mas já é uma ajuda, né. Já é uma ajudinha. Opa, vai fechar a coroa, fechar a coroa. Futs. 20. O mesmo que ganha a coroa. Caramba, 3, cara. Quase, quase, quase. Veio, 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 veio. Ah, só isso? Meu Deus. Legal. Segue. Segue. Vamos, meu filho, vamos. Ai, ai. Foi por pouco, hein. Faltou só um esqueira de novo. Ah, perdi 11x. Droga. Solta mais. Rai, rai, raio, 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 raio. Oh, 3x de novo. Ah, que droga. Já, putz. Já estamos 780. cada hora precisa de uma forma maior para recuperar isso, hein? Ui, veio. É agora. Veio, finalmente. Ninguém merece. Quase 130 de perda já. Quinze rodadinhas grátis. Tomara que venha mais para aumentar a chance. Pô, 1,60? Tá de sacanagem. Ah, melhor que nada, vai. Manda um 1,60 mesmo. O que é isso, meu amigo? 2x, manda mais. 13,50. Hi. O melhor me acharia que nada. Pelo menos vai subir no múltiplo. 12x. Raio. Raio. Raio, pelo amor de Deus. Rai, Zeus. Não é possível. Ele faz sacanagem. O que é isso? Não. Impressionante. Na hora que era para ele me ajudar, ele para. Eu vou deixar terminar a rodada automática. Eu vou falar rodada grátis. Não é possível, cara. Você está de sacanagem. Não, ele fez sacanagem. Eu vou botar mais 20 rodadas turba e ele vai liberar outro bônus. Que aí vai ser o bônus de verdade. Que ele vai me ajudar de verdade, né, Zeus? Fala aí. Fala tudo. Ele vai me ajudar. Pô, consegui mais no jogo base. Sem rodada grátis. Opa. Aí, quase veio. Quase veio. Preciso só de mais um lá. Com três. Em caso de quatro. Se quiser mandar cinco, também estou aceitando. Fica melhor ainda, tá? Mas manda. Pelo amor de Deus. Ajuda. Vai, vai. Vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Vou varrindo, vou varrindo, vou varrindo, vou varrindo. Vou varrindo, vou varrindo. Vou varrindo. Eu estou achando. Estou começando a achar que ele não está brincando, não. Vamos mais 20. Estou arriscando a minha banquinha. Uma banca de respeito. Agora nem tanto. Mas ele não vai lobão. Isso, segue, segue. Boa. Tá maluco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 20 de banca. Opa. Achei que é a coroa. Que droga. Não é possível. Não. Eu vou manter, porque a gente conseguiu o bônus uma vez. Mas, putz. Uuuu. Não. Eu achei que ia. Caramba. Um 8x para nada. Que isso. Pessoal. Pessoal. É isso. Tem que saber a hora de parar. A hora que chega. Vou jogar só um de 1,20 para deixar aqui 700 para a gente continuar depois. Gente, não deu. Infelizmente, ele não contribuiu na hora certa. Mas faz parte. Eu trago perdas aqui. Então, mais uma perda aí para a gente. Mais uma motivação para a gente continuar subindo a banquinha. Tá bom? Comenta aí o que vocês acharam. Tem vídeo do Gates Afonim que a gente se dá bem. Esse a gente se deu mal. Mas, teve momentos emocionantes. Só não deu para a gente subir a banca. Vai ficar para a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.